E aí, irmão, tem uma fita pra gente ganhar um dinheiro fácil e firmeza, bora? É mesmo? Qual que é essa fita aí? Entra aí, João. Eu explico pra você no caminho. Isso mesmo. Já existem muitos problemas pelo mundo A realidade de cada um É ele mesmo quem faz Você sabe que é capaz, é só acreditar Se você é capaz, não tenha medo Todos os dias penso nas oportunidades que a vida me dá Nunca penso em desistir Cada queda me faz mais forte Para continuar de pé Seguindo meu caminho Resistência forte com fé É... É... Mas agora mesmo no chão Porque a hora é agora Você viveu e ouviu agora Sabe do que é capaz Estou falando O sol Brilharam de manhã E eu falei pra você O que eu quero pra você? Eu quero pra mim Oi, ai, 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 ai O que eu quero pra você Eu quero pra mim Oi, ai, 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 ai Realidade Vai ou não vai? Não, 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 tô firmão De boa